Música Bem vindos ao Mestre do Précio Pissão E no programa de hoje vou falar de mais um lançamento da Grafite Como eu já disse ela tem vários lançamentos agora nesse mês de maio E acho que início de junho Então vamos dividir a cada 15 dias eu falo de um Todos pelo Catarse E todos naquela modalidade sem fechar a data Para aproveitar, para deixar as pessoas que querem comprar essas revistas Irem fazendo esse financiamento, ajudando no financiamento E aproximar de 100% Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter fechado faz tempo o primeiro volume de Nathan Never Mas ele fez bastante sucesso e atingiu 150% Então quer dizer que o pessoal está curtindo bastante O personagem, vai vir bastante coisa Mas hoje eu não quero falar sobre Nathan Never Eu não quero falar sobre Bonelli A editora Grafite, o Wagner, ele vai trazer outros títulos Não só da Bonelli, não só desse núcleo do Nathan Never Mas ainda dentro da linha de ficção científica Já falei de Uchi, acho que foi 15 dias atrás E agora eu vou falar de uma obra do Maximiliano Gresato Também italiano Que é o Guardião de Messer O Guardião de Messer é uma obra também em ficção científica Num mundo pós-apocalíptico Que não é o mesmo do planeta Terra É um mundo diferente Mas que traz elementos bem interessantes Bem diferentes do que a gente está acostumado Primeiro que é uma obra que vai remeter muito mais Aos álbuns do mercado franco-belga Do que ao mercado americano Ou mesmo o que a gente conhece Principalmente da Itália Que são as revistas da Bonelli O Maximiliano Fresato Ele lançou essa obra em nove álbuns De 44 páginas cada Entre 1996 e 2015 Inclusive em 2018 Foi 2018 ou 2019 Eu encontrei até pela Amazon Tem um volumão compilando todas as edições Numa encadernada só Mas aqui no Brasil vai ser lançado volume a volume Como foi lançado na Itália Originalmente Em outros países É uma obra que realmente conquistou parte da Europa E chegou aos Estados Unidos e tal Ela... São volumes... Aqui... Eu anotei, o Wagner me passou São volumes de 64 páginas Com entrevista O primeiro volume vai ter uma entrevista com o Fresato E ainda outras matérias extras Bem no mesmo formato Ou pelo menos Na mesma linha editorial Que a editora Grafite Vem trazendo as suas revistas Ela vai ter um formato de luxo grande 24 por 34 Então ele é mais próximo de um álbum europeu Maior até Do que o Nathan Everett Gigante, por exemplo Em capa dura vai ter aquele fitilho Que é aquela fitinha Que é a marca página interna Embora acredito que vai ter Isso eu que estou falando Mas eu acredito que vai ter Aqueles marca páginas Com as imagens Como... Como item extra No catarse Soft touch Na capa Com verniz A gramatura vai ser uma gramatura bem alta Um coucher 150 Isso porque toda a obra Ela é colorida E ela tem O desenho do Maximiliano Ele é muito Pautado Nas cores Que são cores... Eu dei uma folheada Na versão digital Obviamente Não cheguei a ler Então tudo que eu vou trazer Nesse preview Dessa revista Como foi em outro Como foi em outras revistas São impressões De resenhas Que eu li pela internet De vários países E de imagens Que a gente tem De lançamento Imagens Que a gente tem De outras... De outras edições Que foram lançadas pelo mundo Então o que eu pude perceber É que as cores Elas são Bastante fortes A gente tem Pelo menos nesse primeiro volume Uma cor de metal Tanto um cinza Quanto aquele Vermelho Mais... Com tom mais forte Um vermelho ferrugem Predominando nesse primeiro álbum Até remetendo Ao próprio universo Pós-apocalíptico O cenário Que se baseia Ou se utiliza bastante De uma tecnologia perdida Uma tecnologia De máquinas enferrujadas Contrastando Com umas caracterizações Muito... Não é... É uma caracterização Mais cartunesca Embora bastante detalhada Não é aquele... Aqueles... Acho que me remeteu A um desenho animado Mas não um desenho animado Com traços simples Ou traços simplificados Ele tem bastante... Bastante detalhes Tanto nos personagens Quanto no cenário E acho que é o cenário Sem falar da história Mas o cenário Que vai... Me chamou bastante atenção A pintura Que é bastante rica Em cor Detalhe Como eu estou dizendo Ela... Traz um design De... De universo Um design de mundo E de... Tecnologias O Maximiliano Ele cria Uma fauna própria Máquinas próprias Raças próprias Flora própria Dá uma identidade Única Para esse universo Do guardião de Mácer E essa identidade Ela... Dá para perceber Que tem ecos Não digo que é Completamente Chupado Porque na verdade Existe uma diferença Bastante grande Mas eu percebi Alguns ecos Nessa tentativa De criação de mundo Que a gente vê Em obras Como o Mebius Ou o Eikim Bilal Que tem... São grandes clássicos Da ficção científica Que... Bem... Inspiram Pessoas Artistas Não só na Europa Como no Brasil Nos Estados Unidos No Japão E essas inspirações Elas também estão presentes Eu acho que principalmente Nessa criação de mundo Criação de universo Que o Maximiliano apresenta Então Essa alta gramatura Das páginas Vai ajudar bastante A você ter um álbum Realmente Que se destaca E que vai preservar Essas cores Originais E a ideia de lançar Não... Não compilar Eu até perguntei Se eles iam compilar Eu lançar só três álbuns Com a trilogia Cada... Cada trilogia Dentro de uma delas E o Wagner Falou que não Porque A cada capa Ela... Ela... As três capas Elas correspondem Elas fazem um painel Então Cada trilogia É uma trilogia De trilogias E cada trilogia Compõe um painel As capas Compõem um painel E aí por isso Vão ser lançadas Edições Soltas Ou seja Serão nove edições De 64 páginas cada Sendo 40 páginas Mais ou menos A história Em si A história Do Guardião de Masser E as outras páginas Com esses extras Desde arte Até entrevistas E matérias Compondo Ou complementando O volume Para falar mais ou menos O que é a história Ela se passa No mundo fictício De colônia Colônia com K E é um planeta Que já teve Seu auge social Auge tecnológico Só que ele passou Por uma guerra Muito grande Entre a raça Dos anões E uma Pelo que eu entendi Uma casta De cientistas Que esses cientistas Tinham o poder Político Nesse mundo Ele entrou em guerra Com os anões A guerra foi bastante Bastante prejudicial Para o mundo Ela destruiu Bastante As estruturas Desse mundo E a história Se passa 60 anos Depois Com esse cenário Pós apocalíptico Pós tecnológico Que eu tinha dito O caos Está completo Nesse pós guerra O planeta Ele vive Num mundo Meio de barbárie Onde as pessoas Têm que sobreviver E lutam Para sobreviver Com criação De grupos Que se Usam a força Para submeter A outros A outros grupos Essa sociedade Desigual Bem clássica De mundos Pós apocalípticos Os protagonistas Eles vão estar Em busca De um De um lugar Conhecido como A torre Onde provavelmente É o único Lugar que sobrou Nesse mundo Que detém O conhecimento Do mundo Pré Pré guerra Né Do esse Planeta Pré guerra Da colônia Pré guerra E a tecnologia E a ideia Desses protagonistas É chegar Nessa torre Descobrir Ou redescobrir Essa tecnologia E trazer De volta Para todas As pessoas Uma nova Era de paz Nesse novo mundo Que a gente Que a gente Que eles vão Encontrar Esse é o universo Do guardião de Máser Pelas resenhas Que eu pude ler As primeiras edições A criação De mundo É o grande Trunfo Do maximiliano As melhores Resenhas Vão Indicar Justamente A forma Como o autor Consegue trabalhar E criar Um universo Próprio E essa Identidade Que ele dá Para a própria Para a sua criação Que foi feita Ao longo de vários anos De 1996 Até 2015 São praticamente 20 anos De lançamentos 20 anos Para 9 volumes Ele trouxe outras coisas Ele trabalhou Com outros Títulos Nesse tempo Mas é um tempo Bastante interessante Para Desenvolver Uma ideia Mas Condiz bastante Com Esse mercado Editorial Franco-Belga Que traz álbuns A cada ano Ou a cada mais de ano Quem acompanha As revistas Nesses álbuns europeus Que a Mito sempre traz Sempre publica Sabe bastante O que é sofrer Por não continuar Por não ter a leitura Continuada Simplesmente porque A revista ainda Não foi terminada No próprio local de origem Felizmente O Guardião de Master Já foi Encerrado Já estão os nove volumes Prontos Então a grafite Vai trazer Uma velocidade Muito maior Do que a gente teve Na Itália E em outros países Se eu não me engano Na Bélgica Pelo que eu vi Foi tudo lançado Em 2019 Pelo menos As seis primeiras edições Foram lançadas Em 2019 Então está tendo Uma aceitação Bem grande Lá naquele país Mas É isso Se não Eu vou me alongar demais Eu adoro fazer Vídeos grandes E é Péssimo Para visualização Porque todo mundo Cansa Na hora de assistir Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio E comentem Vocês conhecem Max Emiliano Fresato Não conhecem Conhecem essa obra Do Guardião de Máster Já leram alguma coisa O primeiro volume Ou algum dos álbuns Comentem aqui Tudo que vocês colocarem Nos comentários Vai ajudar bastante Porque Como eu disse É um É um vídeo Sobre uma Previsão É um preview Um lançamento Que vai ocorrer No final Desse mês de maio Pelo Catarse Então Comentem aqui A gente vai Dessa conversa Vai crescer ainda mais Esse conhecimento Sobre Esse título E a gente se vê Então No próximo episódio Antes que eu me Prolongue demais Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos